Olá pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Revista Oeste trazendo as últimas notícias, as últimas informações, o resumão da semana, de tudo que aconteceu no nosso país, que tem ainda muita gente sendo iludida, sendo enganada por aquele canal lá, mas tem muita gente que está acompanhando a Revista Oeste e tem muita gente mesmo, a cada dia que passa, são mais e mais pessoas ligando as suas TVs, seus aparelhos televisores, no canal da Revista Oeste e assiste ali com a sua família, se libertando daquela enganação onde massageia o ego da minoria, a famosa minoria que eles tanto massageiam, quer fazer essa minoria comandar a maioria, é isso que eles querem, que a minoria idiotializada, né? Mas tem muita gente que está se libertando disso e a cada dia que passa, está abrindo o olho e buscando a verdade. Vamos lá ver esse vídeo. Flávio Dino votou a favor do seu partido, seu ex-partido, o PSB, em uma ação no Supremo. Em seu voto a respeito das chamadas sobras eleitorais, no julgamento encerrado ontem, Flávio Dino seguiu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que as regras de partilha das vagas deveriam ser retroativas às eleições de 2022. No entanto, essa posição acabou derrotada. Se o PSB tivesse obtido maioria, teria conseguido uma vaga a mais para deputado federal. Nesta semana, Flávio Dino também registrou seus primeiros votos nas ações penais do 8 de janeiro. Ele acompanhou integralmente a posição do relator dos processos, Alexandre de Moraes, para condenar 15 réus, apenas que variam de 14 a 17 anos de prisão. E a gente abre aqui nossa rodada de análise e comentários, dando as boas-vindas, Alexandre Garcia, direto de Brasília. Muito boa noite, Alexandre. A gente está acompanhando aqui, então, os primeiros votos agora do mais recente ministro do STF, Flávio Dino. Comentamos ontem aqui em Oeste Sem Filtro sobre esse julgamento no Supremo, que acabou derrubando a regra das sobras eleitorais. Essa foi uma regra aprovada pelo Congresso em 2021. E o STF acabou decidindo que essa medida só passa a valer a partir de 2026 e acabou mantendo, então, o mandato de sete deputados federais que foram eleitos em 2022. Comentamos também aqui no programa que houve uma divergência durante o julgamento entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes em relação a esse ponto aí da retroatividade da regra eleitoral. Alexandre, antes de te ouvir, eu queria pedir para a produção para a gente exibir novamente esse trecho aí da discussão do bate-boca entre Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Eu gostaria aqui de reiterar esse precedente é desastroso com todo o respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo e, como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente, nós, nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. A única coisa... Você está retroagindo, mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. E aí, Alexandre, muito boa noite. Nesse caso aí, o ministro Alexandre de Moraes queria que a lei retroagisse em prejuízo desses sete deputados que foram eleitos em 2022. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana Paula, Pioto, Carlo. Um prazer estar de novo com vocês. Olha, eu não valorizo muito isso como bate-boca, porque eles, na essência, se entendem perfeitamente. É a essência, todos nós sabemos. Foi uma divergência. O ministro Alexandre de Moraes parece que ficou com o pavio meio curto ali no momento. É um princípio de direito. A lei só retroage a favor do réu, nunca contra. E quanto aos votos do ministro Dino, eu, quando era adolescente, meu avô insistia em que eu fosse fazer curso de direito. E ficava me passando princípios éticos de direito. Um deles era a suspeição do juiz. Um juiz que fosse de um partido político, que tivesse sido anteriormente de um partido político, nunca votaria em algo em que esse partido estivesse envolvido. Diria, eu não posso. Eu me sinto impedido. Um juiz que tivesse sido advogado de um partido político, diria a mesma coisa. As ações sobre esse partido político, nelas eu não posso me envolver. Um juiz que tivesse servido como advogado de um presidente da república, também tem que se declarar impedido em qualquer caso. E até um juiz, como o caso de Flávio Dino, que talvez tivesse alguma suspeita de participação, que fosse enquadrado naquela história de A Mulher de César, que não pode apenas parecer ser honesta, aliás, que não pode ser honesta, tem que parecer também, não pode haver nenhuma suspeita. Um juiz do Supremo que tivesse atuado no 8 de janeiro como testemunha dos fatos, vendo os fatos, partícipe dos fatos, porque sob ele estava a Guarda Nacional, por exemplo, estacionada lá no Ministério. E aí, na hora de votar, ele votou condenando as 15 pessoas, as mesmas que o relator condenou pelo mesmo número de anos de pena. Então, eu fico com pena de constatar que o novo Brasil, ou o novo Supremo, não está de acordo com as regras éticas de direito que o meu avô tentava pôr na cabeça do neto adolescente. Só isso. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A gente acompanha, então, os primeiros votos, entendimentos do agora atual ministro do STF, Flávio Dino. Primeiro, então, ele se posicionando, votando a favor do PSB, seu antigo partido, e também a respeito das sobras eleitorais, e também nas ações penais do 8 de janeiro. Votou com o relator ministro Alexandre de Moraes para condenar em mais 15 réus, com penas variando de 14 a 17 anos de prisão. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda de volta. Eu não estava aqui ontem na sua volta, mas que bom ter você aqui com a gente de novo. Um beijo para a Adriana Rede e para a Joyce, que pilotaram a nave na sua ausência de maneira brilhante. E boa noite ao Pioto, boa noite ao Caut. Boa noite hoje, boa noite ao nosso mestre Alexandre Garcia e nossa audiência maravilhosa. Esse ponto que o Alexandre traz, Paula, o impedimento. Não existe mais o impedimento. Primeiro, do Flávio Dino votando a favor do PSDB, dias depois de sair do partido, mas também votando nas próprias questões, nas decisões, condenações do 8 de janeiro. Ele que foi ministro da Justiça, ele que teve envolvimento direto ali com a explicação do sumiço das imagens do 8 de janeiro, imagens absolutamente essenciais para desvendar e mostrar muita coisa, inclusive inocentar muita coisa, já que tem gente condenada porque estava dentro dos prédios, mas gente que estava se escondendo da bagunça, do vandalismo, daquilo tudo que a gente viu. Então, não existe mais o impedimento no Brasil em relação ao Flávio Dino, ao Barroso, ao próprio Alexandre de Moraes, que seria uma das vítimas do 8 de janeiro, já que ele disse que houve um plano para arquitetar, arquitetando o seu assassinato e enforcamento em praça pública. Então, acabou. Esse ponto que o Alexandre explicou, acho que nenhum professor de direito hoje consegue sequer ensinar os seus alunos. E o que pode dar errado uma pessoa que foi um político ligado de maneira umbilical à esquerda, à extrema esquerda no Brasil, agora ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nesse ponto da discussão entre o Barroso e o Alexandre de Moraes, Paula, chegou o dia que concordamos com o Barroso. Eles foram eleitos pela regra que estava em vigor. Na época, ponto, o que mostra que hoje um dos pontos, uma das maiores fontes de insegurança jurídica no Brasil é o Alexandre de Moraes. Primeiro que não gosta de ser contrariado, e ali ele mostra a opinião da vossa senhoria, como se todos ali tivessem que concordar com ele o tempo todo. E outra coisa é exatamente o ponto de que essa insegurança jurídica que o Alexandre de Moraes traz é que ninguém sabe o que ele vai querer fazer com regras que estavam em vigor, leis que estavam em vigor, há algum tempo atrás, mas que agora, da cabeça dele, ele acha que ele pode mudar. Isso é muito ruim para o país. Isso é muito ruim para a nossa nação. Isso é muito ruim até para a economia. Investidores estrangeiros olham para isso, mas espera aí. Eu entro ali com uma regra e daqui a dois anos, mesmo se o Congresso não encostar naquela legislação, vem um ministro do Supremo Tribunal Federal e muda a regra. Enfim, nós vamos ter que acompanhar sempre de perto, mostrando que a politização do Supremo Tribunal Federal, vai muito, os lados negativos vão muito, muito além apenas da militância deles ali. Eles afetam também o caminho de real progresso no país. Adalberto Piotto, muito boa noite. O que te parecem esses primeiros votos do ministro Flávio Dino, aí à frente do STF? Boa noite. Olá, boa noite. Cauti, Ana Paula, Alexandre, seja bem-vindo uma vez mais a todos vocês que nos acompanham. Eu vou me remeter aqui a uma sabatina no Senado dos Estados Unidos, numa indicação à Suprema Corte do presidente, então, presidente Donald Trump. A indicada era uma acadêmica chamada Amy Coney Barrett. E ela foi perguntada naquela sabatina no que ela se imaginava que seria, que declarava que ela estava impedida, estaria impedida de votar. E ela disse que, me lembro, acho que eram dois ou três impedimentos, uma delas, olha, causas que envolvem, por exemplo, a universidade que eu lecionei. Ou seja, não fazia sentido para ela, enquanto ministra, enquanto uma juíza da Suprema Corte, votar favorável ou negativamente a causas que envolvessem a universidade onde ela atuou como professora. Essa pergunta é feita sempre lá na sabatina do Senado americano para indicados de presidentes americanos da Suprema Corte. Eu não me recordo se essa pergunta foi feita a Flávia Dino. Mas mesmo que tivesse sido feita, convenhamos que valia teria se, agora, no ano passado, se não me engano, em setembro, agosto ou setembro, os ministros do Supremo decidiram, por maioria, uma maioria vultosa, que eles podem atuar em casos que envolvem, por exemplo, os cônjuges advogados. Naqueles casos, eles podem decidir. Então, quer dizer, declarar-se impedido neste caso não faria muito sentido, porque veja só que ponto chegou o Supremo para reclamação da transparência internacional e é óbvio que haveria uma reclamação. Então, esse julgamento em que participou o ministro Flávio Dino, agora, já com o ministro do Supremo, esse voto dele, por exemplo, a favor, na verdade, foi a tese vencida, ele participou da tese vencida na hora da modulação. Só para relembrar, ontem a gente comentava esse assunto, mas o mérito o Supremo entendeu por maioria, uma maioria de 7 a 4. Esse detalhe do 7 a 4 é bom. Fazia tempo que a gente não via resultados assim do Supremo, era tão previsível que tudo era 9 a 2, ou quando tinha 10 ministros, era 8 a 2. Era sempre assim. Mas agora parece que talvez tenhamos um Supremo. Não sei. Temos que esperar um pouco mais. A própria discussão ali entre Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, que preside a corte, chama atenção. A frase do ministro Alexandre de Moraes, essa é sua opinião, Vossa Excelência. Claro que é uma opinião, são 11 opiniões. Espera-se que tenhamos 11 opiniões independentes e não atuem em combinado. Mas, enfim, chega a ser até cômico essa frase. Mas, enfim, houve o julgamento do mérito, que o Supremo entendeu que as regras agora vão mudar. Tudo bem, o Supremo pode se manifestar sobre esse assunto. O Congresso pode achar que não, que essas regras deveriam continuar e podem votar novamente regras eleitorais novas. Mas tudo isso num período em que isso é permitido ainda. Mas na hora da modulação, e aí tinha uma coisa entre a tese e a segurança jurídica. Vale a pena repisar essa questão. Aí o Supremo votou pela segurança jurídica. Numa votação mais apertada, 6 a 5, que foi, por exemplo, a tese vencida do ministro Alexandre de Moraes e vencedora do ministro Barroso. Não dá para votar, porque todos os parlamentares foram eleitos, mas eles não foram só eleitos por aquela regra, eles foram diplomados pelo TSE, eles já estão no cargo. Se a justiça demorou a se manifestar, não dá para voltar atrás. Se tem uma coisa que ninguém sabe como fazer na humanidade, na nossa vida, é como é que se volta o tempo. Não dá para voltar o tempo. Além do que o Alexandre há pouco manifestou aí, você não retroage para prejudicar. E outra, era o regramento, era a concepção da justiça eleitoral. O Flávio Dino ter votado, especialmente neste caso, em que privilegiaria o PSB, não sei se exatamente isso é tão importante quanto esta configuração que o Supremo deu, ave maria, de preservar a segurança jurídica, o Supremo que tem sido fonte de insegurança jurídica. Bom, pessoal, eu sei que a maioria não entendeu muito a coisa do vídeo aí, como eu não entendi, né? Mas a gente só queria ver uma parte do... Uma parte do... Aquela... Aquela partezinha do vídeo lá. E deu para a gente entender quem realmente manda e que é assim que funciona, tá, gente? Quem não aceita a opinião, quem não aceita... E se... Lembrando que o Barroso é o presidente, tá? E ele... O outro ministro falou, é a sua opinião, quer dizer... Falou num tom, é a sua opinião, mas você está errado. O tom foi mais ou menos esse. É a sua opinião e você está errado. Eu acho que não é bem assim, né? Não é a opinião dele que foi... Eles foram eleitos naquela regra, naquela lei que regia naquele momento. Não é a opinião dele. Na verdade, eles foram eleitos naquela regra, naquela lei que regia naquele momento. Não tem como ter uma opinião disso, gente. Ah, na minha opinião, uma nota de 10 reais não vale 10 reais. Que se dane a sua opinião, né? Quando é nesse molde. A nota de 10 reais ela vale 10 reais. Tem como ela não valer 10 reais. 10 reais de hoje pode não comprar as mesmas coisas do 10 reais de daqui a um ano, né? Mais uma nota de 10 reais. Vai ser sempre uma nota de 10 reais. Então, os deputados foram eleitos com aquela regra. Eu também acho aí que não deveria ser mudado. Mas quem sou eu na fila do pão? Só fiquei ali estranhado ali de uma pessoa querer ali deu pra gente entender quem tem o braço forte ali, gente. O negócio ficou sinistro. Aplicadíssimo, né? O presidente do Supremo teve que engolir a palavra de um outro ministro e ficar sussa. É a sua opinião. Complicado, né? André Danones investigado por rachadinha aparece em perfil do Tinder. E Danones, hein? Acusou o Bolsonaro o tempo todo de rachadinha com essa cara de alguma coisa que não pode falar o nome aqui, né? Olha só. E agora tá aí investigado por rachadinha investigado. Eu queria entender esse negócio de investigação. Eles querem investigar o Silas Malafaia. Mas por quê? Ah, porque ele falou lá no... Você acha que se tivesse alguma ligação a PF já não estaria investigando? Se tivesse alguma conta dele saindo lá alguns milhões pra manifestar alguma manifestação já não estaria? Já não teria? Vão colocar ele na investigação. Vai investigar o quê? Gente, você coloca na investigação suspeitos. Certo? Tava falando é suspeito. Então, vamos investigar. Esse cidadão ele não é suspeito, gente. Tem o áudio dele falando investigar o quê mais? Pera aí. Eu tenho o áudio do cara confessando o crime. só que não. Pera aí. Vamos investigar. Pô, tá de brincadeira, né? Ele fala ó, eu vou te dar o dinheiro depois vocês vão me devolver o dinheiro. Mas isso não é rachadinha. Ó, ó. Não é. Tá? É rachadinha é lá do do matrocida, ultracida, tuducida, da dona cida, tuducida. Essa aqui eu vou depositar o dinheiro na conta dos seis. Aí seis vão me devolver o dinheiro. Não é rachadinha. Rachadinha é do Bolsonaro, né? É assim que funciona.